Hum, você já foi demitido ou demitida e teve vontade de mandar o seu patrão lá pra, hum, bem longe? O SBT é uma emissora chata pra pagar, né? Pois é, com os famosos também é a mesma coisa. A diferença é que muita gente não pede mil, dois mil, dez mil, mas sim muitos milhões de reais após uma demissão e tem muita fofoca, muito bafafá, então nesse vídeo você vai saber. Famosos que foram demitidos no SBT, da Globo, da Record, da Band, que processaram os canais e então uma surpresa milionária. Curte, comenta, compartilha. Famosos que foram demitidos e entraram na justiça. Plata social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Lembrando que essas são informações da imprensa, muitas vezes na justiça é diferente. Bianca Rinaldi fez várias novelas na Record, inclusive Os Dez Mandamentos, Escrava e Isaura, novela que foi reprisada já sete vezes, mas ela entrou na justiça questionando o valor que a Record paga. Ela pediu 50 mil reais, mas a Record, por enquanto, ganhou e o juiz entendeu que ela assinou um contrato. Então, se o valor tá pouco, tá no contrato. Bianca recorreu e tá super chateada com a Record. Como assim? Depois reprisa a novela e paga pouco? Acreditem ou não, a Record devia. Não sei se já pagou. César William foi a voz de Deus na novela Os Dez Mandamentos, reprisada várias vezes na Record. Também fez participação na novela topíssima, mas, segundo ele, a Record não pagou pelas reprises das novelas. Não só na Record, como em vários outros canais, inclusive na TV Brasil. A Record recorreu e disse que já tinha pago o valor, mas a justiça entendeu que o canal do Bispo devia sim pagar esses 2.500 reais. Linhares Júnior trabalhou na Globo e no Sport TV durante mais de 10 anos. Foi demitido em 2021, então acionou a justiça. Ele disse que sofreu, muitas vezes, assédio moral de vários produtores e diretores do Plim Plim. Ele pede quase 5 milhões de reais em indenização. Esse pequeno valor dá pra fazer muita coisa na vida de muita gente. 5 milhões de reais pra você. Dá pra pagar suas contas? Eu sou rica! Eu sou rica! Ela, Carolina Ferraz, trabalhou na Globo por 23 anos, desde os anos 1990. Foi demitida em 2016 e entrou com uma super ação na justiça. Muita gente lembra que ela, Maite Proença, Pedro Cardoso, foram demitidos na mesma época e pediram vínculo empregatício com o Plim Plim. Pois é, ela tá pedindo cerca de 7 milhões de reais na justiça. Desde 2019, esse processo segue lá em Segredo de Justiça. Fernando Rego Barros foi jornalista, repórter, apresentador de vários programas. trabalhava com política na Globo em Brasília. Tava lá na Globo há 32 anos, até que foi demitido no final de 2022. Mas, segundo ele, a Globo não teria pago valores como hora extra, adicional noturno e vários plantões que ele fez. Ele entrou na justiça no final de 2022 e pede somente 5 milhões e meio de reais. Bom, teve também aqueles que perderam dinheiro pra Globo. Everton Castro, ator que ficou conhecido por várias novelas da Record, também por Rock Santeiro, ele abandonou a série Quinto dos Infernos lá no ano 2022. E somente agora, em 2023, é que a justiça decidiu. 20 anos depois, ele tem que pagar 210 mil reais a Globo por ter abandonado a novela. Segundo ele, não foi reconhecido como um grande artista que ele é. Já Adriana Araújo foi demitida da Record em 2021. Muita gente lembra, ela criticou a política do governo Jair Bolsonaro em relação à Covid-19 e aí parece que diretores da Record não gostaram. Mas ela estava no canal desde 2006, trabalhando como pessoa jurídica. Conseguiu provar na justiça o vínculo empregatício e teria ganho, segundo a imprensa, 500 mil reais de indenização. Muita gente comemorou, hoje ela segue trabalhando. A mesma coisa acontece com Glória Van Eyck. Ela estava na Globo desde 2012 a 2020, quando deixou o canal para ir trabalhar na CNN Brasil. Mas entrou na justiça questionando, já que ela era apresentadora, aparecia em rede nacional, e Rodrigo Boccardi e César Trale, que eram homens, fazendo a mesma coisa que ela, ganhava muito mais. Ela não estipulou o valor, mas ela pediu que a justiça reconhecesse que o salário dela por ser mulher era bem menor. Já Verusca Donato é repórter e jornalista. Ela atuou na Globo por mais de 20 anos e, segundo ela, foi demitida quando ela completou mais de 50 anos de idade e também por uma pressão estética. Segundo ela, produtores queriam que ela sempre estivesse mais magra, com roupas bem vestidas e questionava a sua beleza de uma mulher com mais de 50 anos. Ela está pedindo 13 milhões de reais na justiça. Muita gente fez e isso é uma verdadeira polêmica. Ney Inácio foi repórter do SBT e do programa do Ratinho por 23 anos. Ele descobriu um câncer em 2017 e continuou trabalhando. Mas o canal de Silvio o demitiu em 2020, quando ele estava tratando a doença. Bom, ele entrou na justiça e ganhou todos os direitos trabalhistas e ainda um pochão de orelha do juiz no SBT. Pode ou não pode demitir uma pessoa tratando um câncer que trabalhou para você por 23 anos. Quem também está na justiça contra o SBT é Raquel Sherazade. Muita gente lembra dela apresentando os telejornais do SBT. Ela pede vínculo com o SBT, entre várias outras demandas. Até mesmo um constrangimento que teria sofrido com Silvio Santos. Pois é, sua proposta na justiça pede 19 milhões de reais. Ela já teve algumas vitórias e algumas derrotas, mas muita gente diz que 3 milhões, pelo menos, ela já conseguiu. A história segue. Manu Henning também foi apresentador, jornalista do SBT e foi demitido em 2020. Ele também está processando o canal do seu Silvio Santos e está pedindo nada menos que 13 milhões de reais. Segundo ele, muitas horas extras e foi demitido sem qualquer negociação com o SBT. Vai, segue teu caminho, tua vida. E aí, ele preferiu entrar na justiça e buscar todos os seus direitos. 13 milhões. Quem também pede milhões é Thalita Oliveira, que foi demitida do Fala Brasil, da Record. Muita gente lembra com saudade dela, que foi apresentadora também do Domingo Espetacular. Ela foi demitida em 2023 e ela diz que, depois que voltou da gravidez, foi perseguida dentro da emissora. Muitos diretores queriam que ela pedisse demissão. Ela sofreu tudo aquilo, foi afastada dos telejornais e não pediu, até que eles demitiram. Ela pede hoje, na justiça, 2 milhões e meio de reais. Bom, olha só, quem tá pra receber, sim ou não, será que ganha? É Siqueira Júnior, 17 milhões da RedeTV. O seu contrato iria até o final de 2027, mas muita gente acompanhou que ele foi demitido em 2023, faltando 4 anos. O canal alegou que foram os problemas dele com a justiça, já ele disse que não, que tem direito e quer receber esses 17 milhões de reais. É muito dinheiro, e quem ganha essa briga? Bom, muita gente disse que Geraldo Luiz foi demitido da Record e que entraria na justiça. Bom, vamos lá, Geraldo Luiz ainda, ou não foi, ou o contrato dele não acabou, pois o contrato vai até 2024. Muita gente criou toda essa história, já que Geraldo Luiz, que já foi apresentador de programa de auditório, hoje é repórter de rua e de madrugada no canal do Bispo. Muita gente disse que é humilhação, muita gente disse que não. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha, você já foi demitido, entrou na justiça, sim ou não? Plato Social